Décima nona, reunião extraordinária, primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Vamuceno. Passar para a ordem do dia. Vai em segunda votação, segunda discussão e votação, projeto de lei cumprimentar 179 barra 2017, dispõe sobre alteração dos anexos 1, 2 e 3 da lei cumprimentar nº 085 barra 2009. Aqueles que forem favorados, mantêm sentados, forem contra, levante e manifeste. Aprovado. Projeto de lei nº 622 barra 2017, autoriza a abertura de crédito especial para o orçamento 2017, que especifica, vai em segunda votação, aqueles que forem favorados, mantêm sentados, os forem contra, levante e manifeste. Aprovado. Projeto de lei nº 726 barra 2017, esse projeto vai em segunda discussão e votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentados, forem contra, levante e manifeste. Aprovado. Uma boa noite a todos e a próxima reunião serão os projetos de lei nº 711, nº 713, nº 720, nº 723, nº 725, nº 727, nº 728, nº 729 barra 2017. Projeto de lei cumprimentar nº 717, proposta e emenda revisional nº 002 barra 2017. Projeto de decreto nº 2526 barra 2017. Uma boa noite a todos. Vamos lá. 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 Obrigado.